Um programa que está me ajudando demais na criação de notas de aulas, de listas de exercícios, enfim, quando eu quero montar aquelas fórmulas matemáticas, é esse carinha aí, chamado MadPix Snip. Pessoal, está me ajudando demais. Vou compartilhar aqui com vocês, mostrar como a gente pode mexer nesse programa. É bem simples, e eu consigo, de uma imagem, de uma foto, de um snapshot, de um PDF, por exemplo, eu exporto isso aí como LaTeX. Olha só que maravilha, vocês vão ver. Eu já mostrei para vocês o Matcha, então junto do Matcha, junto com esse programa, é um editor de texto que é mais rápido para mim. Se você não viu, eu vou deixar aqui um linkzinho aqui em cima do Matcha. Tem esse carinha aí que vai ajudar demais. Imagine você tendo um PDF, uma fórmula monstruosa ali, que você queria copiar, pelo menos para dar início à sua lista de exercícios. Então, você pega essa fórmula, tira uma foto dela, daquela fórmula, e já sai na linguagem LaTeX, e você exporta lá no Matcha ou no editor de texto, e está pronto o seu exercício, a sua nota de aula. Pessoal, é extremamente poderoso esse programa, é por isso que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês, tá? Eu sou José Erlan, sou professor de matemática, tenho esse canal no YouTube que compartilho aulas de matemática, mas também eu criei uma playlist para você que é professor, professora, e também aqueles alunos que estão fazendo trabalhos de matemática, que precisam digitar ali aquelas fórmulas, que dependendo do editor de texto, pode se tornar um pouco complicado, tá bom? É isso, espero aí que você goste, curta o vídeo, se inscreva no canal, pois isso ajuda demais o nosso projeto, e a gente se vê já já, vem comigo. Pessoal, esse aqui é o site principal, tá? Você digita aí, matpix.com, ou matpix no Google, tá? Digita ali, dá um Google, vocês vão encontrar essa página aqui, essa página é a página inicial, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o sistema da macOS, Windows e Linux aceitam, tá? Esses sistemas, então muita gente vai poder utilizar, isso é importante, né? Vocês também podem, deixa eu vir aqui, downloads, ó, downloads você também pode baixar aí para aplicativo do seu celular, tanto da sistema da Mac, como também o Android. Eu, particularmente, utilizo mais no computador, porque os meus PDFs estão nos computadores aqui, né? De casa aí fica mais interessante para mim, mas isso aí é de cada um. Beleza, o preço aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, tá? Vocês têm uma conta free, podem ter aqui, ó, vocês podem ter 50 Snips, que são exatamente essas imagens, ou seja, 50 fórmulas aí diferentes. É, para estudante, ou seja, se você tem uma conta, um e-mail, onde a conta é da sua universidade, da sua faculdade, você pode utilizar e vai ter 50 Snips a mais, porque aqui, ó, a gente tem 100 Snips, tá? Se você é professor também, então pode usar a conta da sua instituição, que vai ter acesso aqui a 100 Snips, né? Que são essas imagenzinhas. Se você quer ter uma conta profissional, ou seja, com uma quantidade ilimitada de Snips, aí você vai pagar aí 5 dólares, dependendo da situação, se você digita muito essas fórmulas, eu acho que é um preço válido, claro, que o dólar hoje está um pouco salgado, né? Para a gente, porém, eu acredito que ainda, dependendo da situação, se você utiliza muito isso aí, é válido, porque a gente vai ganhar, a gente ganha muito tempo com esse programa. Então, eu vou voltar aqui, ó, pessoal, eu já tenho a minha conta, já criei a minha conta, vou fazer aqui o meu login, tá? Na verdade, eu não preciso mais aqui, porque eu já criei a minha conta, e eu vou mostrar para vocês o programa, tá? Eu já vou acessar o mate aqui, ó, o programa, então, aqui está um PDF, é o que eu vou mostrar para vocês, um PDF, o banco de dados que eu tenho, o programa, quando você instalar ele no seu computador, vai ficar dessa forma aqui, ó, o atalho dele, então, eu vou clicar duas vezes, clicando duas vezes, tá? Ele está abrindo aqui agora, abriu, ó, eu vou abrir o PDF e vou selecionar essa imagem aqui, eu já fiz um teste com essa imagem aqui, vou selecionar, ó, aqui está o programa, quando você abre ele, vai ficar com essa cara aqui, ó, então, aqui, deixa eu clicar aqui, ó, aqui nesse computadorzinho aqui, com mais aqui em cima, então, vocês vão clicar nesse computadorzinho aqui, nessa telinha, e nessa telinha, ó, o cursor do mouse, ele vai ficar como se fosse uma cruz, ó, e vocês vão selecionar, tá? Tipo um snapshot no PDF, ó, vocês vão selecionar a área, eu estou selecionando aqui, é, a área desse quadradinho aqui, ó, nessas matrizes aqui, ó, tá vendo? Eu selecionei essa região, com isso, ele já criou aqui, ó, o nosso, na linguagem LaTeX, eu venho aqui, pessoal, copio, ó lá, só com um clique em cima, com o botão esquerdo do mouse, eu cliquei em cima, ele já copiou, fazendo isso, olha só que interessante vai ficar, então, eu vou abrir aqui o Matcha, tá? Vou abrir aqui o Matcha, é, que eu já mostrei pra vocês, né, no vídeo anterior, é, isso aqui foi da, da, do sistema, é, que estava logo acima da questão, então, vou digitar qualquer coisa aqui, é, teste, é, teste, e agora eu vou dar um CTRL V, ó, ó, vou dar um CTRL V, opa, na realidade, eu vou importar como LaTeX, então, eu venho aqui em menu, no Matcha, e venho, ó, importar de LaTeX, da linguagem LaTeX, então, isso aqui foi do comando anterior que eu tinha feito, vou selecionar isso aqui, ó, e dar um CTRL V, foi aquela linguagem que eu peguei de lá, pessoal, olha só que maravilha, saiu aqui, ó, a nossa informação certinha, eu venho aqui embaixo, né, vou descer um pouco mais aqui, e dou um OK, dando OK, olha só que maravilha, aqui eu posso editar, ó, posso colocar o valor, ou os valores, que eu quiser, mas a minha fórmula está certinha, bonitinha, do jeito que estava lá no PDF, então, eu converti algo que estava no PDF, para algo editável aqui no Matcha, tá? Se vocês aí gostaram, por favor, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, pessoal, porque, é, isso aí acaba ajudando demais o nosso projeto, eu acho que é um programa muito interessante para a gente que trabalha com essas fórmulas, né, e eu tenho certeza que vai ajudar você demais, OK? Um grande abraço, deixo aqui meu muito obrigado, curta, se inscreva, e a gente se vê na próxima, até mais, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON